Salve, muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Tem algo errado acontecendo nessa casa? É do canal Rentune, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações. E esse vídeo aqui, ele tá extremamente atrasado, tem mais de um ano que algumas pessoas me pediram pra ver esse vídeo aqui. Mas como eu estava com a questão de trabalhar fora e tal, enfim, muita correria quando eu tava morando no Rio, então eu acabei esquecendo desse vídeo aqui. Mas aí apareceu pra mim o recomendado e vi aqui se tinha algumas pessoas pedindo. E olha só, tinha pessoas pedindo também. Então eu vou ver com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações e bora descobrir o que é de estranho nessa casa. Que casa é essa? Onde é essa casa? Fica aqui no Brasil? Fica nos Estados Unidos? Fica onde é essa casa? Então, bora descobrir aqui e ver nesse vídeo junto comigo, beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Que isso, mano? Você está morto. Você está morto. Você está morto. Salute a flag! Salute a flag! Nós somos uma família, não importa o que qualquer um diz! Que isso, mano? Que doireira! Uma pessoa pendurada ali. Uma pessoa pendurada ali. Um conjunto de conteúdos recuperados entre gravações, imagens, e-mails e outras coisas que mostram o deterioramento mental de uma família diante de diversas situações completamente surreais e sem sentido. Tudo registrado por uma suposta empresa de vigilância, a EB Survelling Solutions, por mais de 4 anos. De acordo com o site da empresa, eles são dedicados em solucionar os problemas das pessoas. E seus técnicos estão disponíveis 24 horas por dia, 365 dias por ano, durante todo o tempo de vida do problema, sem exceções. Nos registros recuperados, todas as pessoas, sendo membros da casa ou não, são chamadas estranhamente de sujeitos. E também é dito que essa é a família número 00437. Mas qual o significado disso tudo e de todas essas gravações é justamente o que é preciso descobrir. Será que são experimentos sobrenaturais colocando pessoas normais dentro de uma casa estranha pra ver qual é o comportamento delas dentro dessa casa? Isso parece até uma premissa de filme de terror, tá ligado? Ou será que não? Em mente, é hora de entender tudo de estranho o que tá acontecendo nessa casa. Tá. Links. Capítulo 1. Vamos ver o que tá acontecendo nessa casa. Provavelmente não é aqui. Os sujeitos que são necessários saber de início são Sujeito número 1, Anne, que é a atual esposa do sujeito número 2, o Tom. E mãe biológica do sujeito número 3, a Madison. O Tom é pai biológico do sujeito número 4, o Jackson. O sujeito número 5, que não aparece o nome, é a mãe de Anne e logo a avó de Madison. Também temos o sujeito número 6, o Dennis, que é um construtor que fica na casa o tempo todo. E o sujeito número 8 é uma bebê, a Amber, a filha biológica tanto do Tom quanto da Anne. Tudo começa no dia 6 de fevereiro de 2013, quando Anne manda um e-mail pra sua filha que as pausas no banheiro estão se tornando problemáticas por causa da demora. Anne menciona que agora tem mais dois membros na casa, no caso indicando que o Tom e o Jackson se mudaram pra essa casa há um tempo. Isso significa que elas têm que prestar mais atenção em como compartilham o espaço. No final, ela diz que olhar a internet no banheiro é bem antigiênico e Anne menciona uma tal doença de Lynx. Lembre-se que a doença de Lynx se espalha pela família como fogo. Alguns dias depois, Madison diz por e-mail que acha o Jackson muito estranho. Ela cita que ele continua desenhando um personagem chamado Boomy the Cat e também diz que ele tá fazendo outros personagens que nem estão no desenho. Eu não sou nenhuma grande fã do Boomy nem nada, mas eu tenho certeza que não tem nenhum gato lá que é todo rosa. Muito tempo se passa e nos registros aleatoriamente diz que a avó desligou a geladeira. Isso vai fazer sentido no futuro. Dentre todos os arquivos recuperados, também temos as imagens. Algumas delas são panfletos focados na tal doença de Lynx. Todos os panfletos tem um post-it neles escrito o número da família e um código embaixo. O primeiro deles diz várias coisas aleatórias, tipo perguntar se você já considerou fraude de cartão de crédito. Mas também fala que existem novos sintomas da doença, só que não especifica quais. Você pensou que sabia tudo o que havia pra saber sobre suas habilidades especiais de Lynx, mas você acabou de quebrar a ponta do iceberg. E já as outras imagens são. Um desenho do Boomy com um post-it nele, só que a imagem tá fora de foco. Um post-it encostado em algo. O Tom e o Jackson sentados no chão da cozinha e por algum motivo tem um círculo vermelho no nariz do Jackson. Uma imagem escrito Beans, que pode ser traduzida para feijão. E a última delas é uma foto com um monte de comida na mesa. Novamente, por algum motivo tem um círculo vermelho em uma delas. E a Anne tá lendo ali no fundo. No dia 22 de maio, nós temos a gravação do chamado Sujeito Número 9 no quintal. Que a princípio é um cara vestido de Sonic, mas especificamente nessas gravações, vestido do personagem Boomy the Cat. Um dia depois, podemos ver uma gravação do Dennis na cozinha passando uma espécie de massa na cara. Que merda tá acontecendo, mano? A mãe de Anne, falando para o Jackson coisas meio esquisitas enquanto ele tá deitado de um jeito estranho. Você está morto. Você está morto. Você é um corpo. E novamente uma gravação do Dennis tocando no rosto. Só que dessa vez no porão e sem a massa estranha. O que que essas coisas estranhas só acontecem em câmeras de baixa resolução, né, cara? Vou te contar. Parece que eu assisti o Antarmo e não gosto de tecnologia, não, tá ligado? Gravada, a Anne chora que um personagem de um livro dela morreu. E isso vai acontecer diversas vezes ao longo das gravações. Ei, você não vai acreditar nisso. O que? O personagem do meu livro já morreu. Agora em uma gravação do dia 1 de julho, o Tom veste a camiseta do Jackson, depois deita na cama do menino e acaba quebrando ela. Oxi. Pô, cama fraca, mano. Eu tenho uma cama dessa de carro aqui e eu deito com ela com o meu filho e não quebra. Aparecem três frames na tela do Tom jogando. Esse cara deve estar muito pesado, hein, bicho? Eu tô com 89 quilos aqui junto com o meu filho faz cento e poucos quilos aqui. Vou ter o quê? Quinze quilos? Não, eu tô com 90. Vamos arredondar pra 90, pra ficar mais fácil a conta. Então 105 quilos, né? É isso mesmo. Em cima da cama aqui dá... Tô tranquilo quando eu quero botar ele pra dormir. O cara deitou sozinho, ele quebrou a cama, que é maior do que aquele que ele tem aqui, inclusive. Logo pra cima e Annie do lado de uma árvore de Natal com alguma coisa na mão. Depois o Tom começa a desenhar o boom igual o filho faz. No fim do vídeo ele vai tirando a camiseta do Jackson, aparentemente assustado. Como se alguém estivesse chegando no quarto e ele não quer que essa pessoa veja o que ele tá fazendo. Pra mim? Dezessete dias se passam e um texto nos registros diz que a Madison também foi diagnosticada com a tal doença de Lynx. Doença de Lynx. E logo depois temos a gravação dela tocando no rosto no porão igual ao Denis antes. Que merda é essa, mano? Olha só, aquela moça assim. E a prova de fazer essa bizarrice deve ser um dos sintomas dessa doença. Já que começou pouco tempo depois dela ser diagnosticada com Lynx. E existe outra pessoa na casa que também tem a doença. Ah, tá pelada? No caso deve ser o próprio Denis. Já a próxima gravação tem um nome que é diferente das outras, que são só uma breve descrição delas. Nessa daqui é um monte de X. E nela aparece... Isso. Oxete. É o que? A pessoa cortando a grama nessa hora da noite? Uma assombração? Que isso, mané. No mesmo dia que essa coisa apareceu, a avó assistiu um programa chamado The Sculptor's Clay Ground, que também vai ser importante no futuro. E uma semana depois, coincidentemente o cortador de grama aparece grudado no chão do quintal, depois daquela coisa ter passado por ali. Ah, então era uma outra coisa estranha, né? Não era uma pessoa. Aham, tá fazendo força pra cheirar, sei. Eventualmente a Anne encontra alguns cigarros escondidos na casa e acusa a Madison de estar fumando. Mas ela vai dar o benefício da dúvida e deixar passar dessa vez. Logo a Madison responde que os cigarros não são dela, mas acusa que é da avó. Eu continuo te dizendo que eu não fumo. Em uma outra ligação gravada entre o Tom e a Anne, algumas coisas indicam que o Tom não lembrava que existia um terceiro andar na casa, mesmo já morando nela há anos. Eles também falam que precisam comprar uma cortina nova pro terceiro andar, mas então o Tom do nada fala que vai comprar quatro fantasias de cachorro pra família também, já que estão na promoção. No fim, ele acabou esquecendo de comprar as cortinas e comprou apenas as fantasias de cachorro. Ele até pediu a senha do cartão de crédito da Anne pelo telefone e ficou preocupado se ter falado isso por telefone seria algum problema de segurança, provavelmente por medo de fraudes de cartão de crédito. Não, ele deveria me contar a informação de cartão de crédito pelo telefone. Ai, 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 você está sendo ridícula. Ai, ai, ai. Você acha que nós podemos cancelar a carta de crédito depois... Eu quero dizer, obviamente nós vamos pegar o cachorro. Sim, você está reagindo. Dois dias se passam, as fantasias chegam e o casal fala que vai pedir uma pizza. Oh, mano, que noite. Sim, vamos pedir uma pizza. Em outro panfleto de notícias de links, vemos a imagem de um boneco sendo manipulado e novamente coisas aleatórias sendo ditas como... O difícil inverno se aproxima. O que você vai fazer sobre isso? Você está no porão? Quem está no porão? Depois em um texto nos registros diz que a Madison usou a fantasia de cachorro. Por mais sem sentido que seja, essa é uma informação importante. Em uma gravação do dia 20 de YouTube, de novo a Anne fala sobre um personagem do livro dela que morreu para o Tom. E novamente eles levam isso a sério. O personagem do meu livro morreu. Você está ok? Sim. Eles decidem que vão sair para comer pizza. Em determinado momento o Tom começa a ter uma crise de riso e ele fala que o motivo é as questões de primeiro-ministro. E por alguma razão isso é muito engraçado para ele. E aí, aí. Um dia depois, um e-mail chega pra Anne comentando que as amostras que ela trouxe ao escritório médico não tem a doença de Lynx E que é pra ela parar de trazer amostras, já que essa é a quarta vez O e-mail também menciona que Lynx tem se tornado um grande problema na nossa comunidade Mas não é pra tanta preocupação assim Quase um mês depois, os sujeitos de 1 a 5 estão na sala e o Tom começa a cantar uma música bem patriota It's yours, it's yours, it's your flag in the sky, and we will make it ours It's the biggest flag in the sky, and it's ours, and we want nothing more than to make it our own And we're proud, and we're proud, and we're proud Of the flag, salute the flag, salute the flag, salute the flag It's our flag in the sky, and we're proud Tá, isso foi perturbador Que merda é essa do nada Uh, deu até um negócio aqui Eu hein Do nada o cara dá uma surtada cantando música de bandeira que vai vir do céu E no final do vídeo ele começa a chorar e todos ali presentes fazem incontinência Já em dezembro, a Madison pede pro Jackson esconder uma caixa embaixo da cama dele E em troca ele ganharia um cigarro A Anne realmente dava certo que é a Madison que fuma na casa No dia 25 do mesmo mês acontece isso Tá, esse é o cara que tava lá no estacionamento Ou na garagem, quer dizer É a mesma coisa Depois o Danny simplesmente começa a falar pros dois, um de cada vez Sobre alguns detalhes de reforma da casa mesmo com eles dormindo E enquanto isso acontece, tinha alguma coisa estranha no canto inferior esquerdo se mexendo o tempo todo Já no próximo ano, dia 20 de janeiro de 2015 Temos a gravação do Tom com alguma dificuldade motora muito grave No fim ele pega um serrote de arco Troca o serrote por uma caixa de pizza com a Anne E estranhamente ele faz isso Três dias depois, aparece o Bumi correndo pela vizinhança E mostra uns frames dele comendo lixo E isso é basicamente o que acontece também em um jogo existente do Bumi Nem sabia que ia estar assistindo esse bicho aí Esse jogo é real ou é só pra esse caso aí Já no panfleto número 43 de Links Eles falam que nessa edição tem um convidado que precisam deixar anônimo Mas é muito conhecido entre os Linkers Novamente é um monte de coisa sem sentido Como falar pra fazer o Halloween em Fevereiro Mas uma coisa em específico pode nos indicar algo Quando o panfleto diz pra fazer o quiz de Links E descobrir que tipo de Linker você é E termina zoando Isso é tão bom quanto o diagnóstico de um doutor real Ou seja, parece que esses panfletos não são uma fonte tão confiável assim Agora no dia 10 de Fevereiro Temos uma gravação com o nome de Sujeito 27 Afetado E nos registros o nome do sujeito é Convidada 5 Nele uma garotinha chega a entrar no quintal da casa Mas aparece esse rosto Cruzes? Provavelmente da mesma pessoa que tava cortando a grama do quintal antes E a garotinha sai correndo E eu hein De repente lá sentiu alguma coisa esquisita E então Só depois de dois meses que o Jackson responde a Madison Sobre guardar a caixa de cigarros Ele fala que a avó de Madison sempre tá mexendo nas coisas pelo quarto E reclama pra ele sempre que ela acha que ele tá sendo bagunceiro Você não pode só esconder isso no quintal? Agora no e-mail do dia 17 de Abril Descobrimos que o Tom quer muito fazer uma viagem pra África do Sul Insiste que seria realmente muito bom ir pra lá Ao invés de Orlando Só pra ir aos parques Que seria onde as crianças gostariam de ir Vamos querida Vamos para a África Só que a Annie não concorda e diz que não vai dar certo relaxá-la com uma bebê E é pra não se preocupar tanto pra onde eles estão indo Mas só aproveitar e relaxar Ela também fala pra melhorar a sua relação com a Madison Já que ela ainda tá tendo problemas pra se acostumar com ele e com o Jackson na casa Não vamos complicar as coisas demais, por favor Já no mês de maio A Annie pede ao Jackson que mande uma lista de convidados do aniversário dele Pra falar com os pais das crianças o mais rápido possível E nisso Jackson envia um e-mail pro seu pai Dizendo que não tem amigos na escola nova ainda Nós podemos só convidar amigos da antiga vizinhança ao invés disso? Depois em outra ligação gravada O Tom e a Annie falam sobre pedir uma pizza de novo E é o primeiro de vários áudios que no fim acontece isso O que é isso? No dia 25 de maio em uma gravação A Annie cospia uma pizza igual o Tom antes E vemos que na verdade a pizza não é bem uma... pizza Era o que? Depois ela coloca o resto com a caixa em cima do armário E no fim vemos uns pedaços de pizza indo pro lixo Enquanto tudo isso acontece Por apenas alguns frames que aparecem Vemos o Bumi mexendo no armário Comendo pedaços dessa suposta pizza guardadas na gaveta Se enfiando dentro do armário pra comer os pedaços que ela colocou no lixo E de novo é mostrado ele comendo a pizza que tava na gaveta Só que dessa vez claramente vemos que é o Tom Ou será que é? É eu hein Nossa que esquisito Nada tá fazendo sentido mano pra mim na moral Por engano tá tudo esquisito Capítulo 2 argila é isso? É eu hein Uma coisa que é necessário ver antes de voltar pro resto dos arquivos É o tal programa que a avó tava assistindo antes Como vemos nos registros O nome do programa é The Sculptor's Clay Ground Pesquisando isso no Google Encontramos um site E esse vídeo em específico É isso aí? É isso aí? É isso aí? A maior parte desse vídeo é propositalmente feito pra ser extremamente desconfortável O que esse cara tá fazendo mano? Os cortes Tudo pra tentar te deixar o mais agoniado e desconfortável possível assistindo isso Tá conseguindo Mas no geral é um cara apresentando um programa de fazer esculturas de argila E por algum motivo ele tá com uma camiseta de prisioneiro ao contrário As informações que tiramos daí são que ele usa uma argila especial pra fazer suas esculturas E estranhamente ele diz isso E aparece uma lista do que fazer caso você ache que tenha doença de Lynx 1. Lave fora a argila 2. Não toque nas maçanetas 3. Não conte à polícia 4. Ligue para o serviço de emergência imediatamente 5. Saia barra escape da prisão Ele também fala de caso você odeie alguém, é bom bater na argila pra aliviar E dá pra perceber o nome Sam aparecendo na tal argila Ao decorrer do vídeo descobrimos que aparentemente ela é uma ex-namorada que o apresentador ainda não superou E ela é mencionada várias e várias vezes Em determinado momento ele estranhamente se contradiz com o que ele disse antes E diz que a argila também cura a doença de Lynx E do nada ele fala algo pra tal da Sam e confirma que ele tá ou já esteve na cadeia E aí Sam, se você está assistindo, o que você te lembra? Você te lembra de algo? Talvez as pessoas fazem erros e acabam em uma prisão privada que eles não querem estar em por anos E eles recebem a doença de Lynx E é a coisa correta para deixar aquela pessoa? Depois ele fala uma analogia da doença de Lynx E o próprio apresentador fala isso sobre ele mesmo Indicando que ele já teve a doença de Lynx, mas conseguiu se livrar dela Além de que ele disse pra colocar essas obras de argila na sua casa Em coisas que você ama Dar como presente pra pessoas que você ama Por causa desse vídeo e de todas as suas menções sobre a argila Já dá pra fazer a conexão que aquela pizza estranha é feita de argila E também ao decorrer desse vídeo inteiro Existem vários erros de digitação E ele menciona o site do programa que estava no Google antes Que também tem um monte de erros de digitação Além de ser uma página muito feia Existem quatro links que não direcionam pra nada além desse próprio site Tem um texto de boas-vindas E também mais informações sobre argilas Dizendo que é algo realmente especial Que você pode comprar em qualquer loja Mas na verdade não deveria fazer isso Já que as vendidas nas lojas em grandes caixas não cortam Meu conselho Se você quer fazer uma obra temporal que resista ao teste do tempo Você precisa pegar argilas de um pátio de prisão Ele diz que o motivo disso é porque as argilas das prisões são todas naturais A melhor argila do mundo Nas prisões privadas americanas isso significa especificamente A argila granular calibre 12 O mesmo tipo que ele mencionou no programa Depois novamente é dito que a argila cura a doença de links De acordo com ele Eu usei a argila como uma droga Tipo uma droga médica E funcionou Ele também já se contradiz e menciona que a argila pode causar links em alguns casos Mas embaixo no site ele diz que enquanto fazia uma peça de arte Ele sentia as capacidades de cura da argila Eu estava sofrendo do estágio 5 de links E adivinha, eu estava morrendo Depois de semanas esculpindo eu senti como se eu estivesse 100% saudável de novo O site continua falando da doença de links e de supostas formas de pegar a doença Tá, que merda é essa de uma doença de links, cara? Algumas águas, não lavar as mãos Manuseando algumas argilas Sexo é uma das maneiras Está no ar Alguns filtros de água, na verdade colocam links na água Muito exercício é uma maneira E agulhas Logo embaixo disso tem uma pergunta Eu tenho links? E a resposta estranhamente diz que você tem Agora em relação aos sintomas Ele diz que são diferentes para cada pessoa Mas alguns são perturbadamente similares para todo mundo O sintoma número 1 é uma infecção na orelha Por algum motivo ele fala que essa é uma foto da orelha dele Sendo que claramente não tem nada a ver Outro sintoma é uma bola de hematoma grande no braço No final ele também fala que se você está ficando muito bom em cantar E as pessoas estão notando Isso é links Ó, e adivinha Também está matando todo o seu corpo Links Bom, então nesse caso eu sei que eu não tenho Porque eu posso ser bonitão Mas a minha voz para cantar é uma bosta Acho que eu só canto bem no banheiro e muito mal Só para mim Vai arruinar sua vida e você está tratando todo mundo em sua volta como merda Mas para baixo no site temos uma carta aberta para Sam Com ele dizendo que sente falta dela E algumas obras de artes que ele fez Depois vemos no dia 29 de maio Que alguém da casa Provavelmente a avó Enviou um e-mail a esse programa Falando que a argila é recomendada Não se mantém em pé E pergunta se tem outra que se mantém Então, só para finalizar Provavelmente esse escultor é o convidado anônimo Que é conhecido entre os linkers Mencionado no panfleto de links número 43 Duas fontes de informações de links Que como vimos Definitivamente não são confiáveis Cruzes? Vamos ver essa pizza de argila aí maluca Essa próxima gravação é do dia 31 de maio de 2015 A mais importante de todos Ali está 2014 É uma sequência de acontecimentos surreais O nome dela é bem simples Sujeito 3 Madison De bruxos no chão da cozinha Nelo Tom fala sobre mudar aquela viagem Que já estava planejada para Orlando Para irem à cidade do Cabo Na África do Sul Anne fala que é inviável Enquanto isso a Madison está deitada no chão O Dennis está reparando algo A avó assistindo o programa do escultor E o Jackson só mexendo em algumas coisas E aparentemente é o dia do aniversário dele Depois descobrimos que a Madison está no chão Daquele jeito há duas horas Tom e Anne tentam convencer ela a levantar De repente ela estava se identificando Tipo ela acha que ela estava se sentindo no chão Então por isso que ela estava deitada no chão Porque ela estava se sentindo no chão Entendeu? Só faltava alguém pisar em cima dela Tá, piada é merda Nado momento o Bumi aparece correndo na janela E logo depois alguns frames da garagem toda bagunçada aparecem E algo se mexeu no fundo É rapaz Era o Leôncio? 30 segundos depois a Madison começa simplesmente a atravessar o chão Além de que também aparecem por alguns frames Dois homens saindo de trás de duas árvores Logo depois o Tom percebe que a Madison não está só deitada Mas completamente presa no chão O que é? Algo está errado Algo está errado Ela está... Ela está... Você me perguntou o que você fez? Madison? Ela está se sentindo O que você quer dizer que ela está se sentindo? Madison? O que você fez? Madison? Por que você está falando? Ela está completamente fora Ela está não se movendo O que você quer dizer que ela está se movendo? Ela está se sentindo Tom, o que é isso? O que você... Ela está se movendo! Oh meu Deus 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 Ela está respirando aqui? Ela está brinando aqui? Ela está brincando, pô Ela está se sentindo? O pessoal da festa de aniversário do Jackson começa a chegar E a Anne fala para o Jackson manter todo mundo lá fora O que aconteça, ok? Você tem que ter certeza que todos estarem fora Ok? Ok Jackson Ele... Ele... É a partir dos 6 minutos e 50 segundos Que a Madison começa a atravessar o chão muito mais rápido Oxi Oh meu filho, eu estava zoando Oxi Por causa dos gritos de desespero O Dennis corre para o andar de cima Nisso a câmera sobe e vemos isso Que que é isso? Essa palavra que aparece de maneira estranha É uma palavra de origem africana E significa observador em português Quando o Dennis chega lá em cima Isso acontece Isso o que? Isso aqui E então vemos que o Jackson fica claramente abalado Por isso tudo está acontecendo E de novo, só por alguns frames, tem uma mulher com o rosto desfigurado aparecendo na janela e o Bume correndo. Depois o Tom entrega a Amber pra avó, que logo larga a bebê no chão. Nossa, bicho, que irresponsabilidade. Em determinado momento, a coisa que tava saindo da bagunça da garagem sai ainda mais, e já dá pra saber que é a mesma pessoa que tava cortando a grama antes. Por mais alguns frames, vemos a Madison olhando pra onde ela tá caindo agora, e os convidados lá fora começaram a abrir os presentes sozinhos. Nisso o Tom começa o monólogo de uma pessoa extremamente insegura sobre si mesmo e sobre sua família, enquanto a Annie tenta manter a compostura. Que que é isso? Enquanto isso aconteceu, apareceram alguns desenhos do Bume, e os convidados começaram a bagunçar tudo. Depois vemos uma cena que a bebê tá sonhando pela casa, e muito rapidamente aparece na TV a própria TV e a sala junto. E uma mão surge do nada aparentemente saindo da parede, que a princípio não pode ser ninguém da casa. Aí a Annie tem a ideia de pegar um colchão pra quando a Madison cair, e o Tom continua completamente transtornado. Depois a bebê já aparece fora de casa numa velocidade anormal, de novo vemos a pessoa da garagem, e a Madison cai. Eita! Ué! Ué! No finalzinho dos créditos temos algumas outras informações importantes. Existem algumas coordenadas na parte de cima que levam em ordem pra essas cidades e países, que cada letra maiúscula de um dos dois nomes acabam formando a palavra pizza. Além de que o número de modelo e o número de partes escrito embaixo, caso troque cada número por sua letra no alfabeto, temos respectivamente cheese and pepperoni, obviamente coisas que temos na pizza, claramente indicando que a pizza tem alguma importância nisso tudo, e por apenas um frame. Nos últimos segundos desse vídeo, vemos uma coisa. E mesmo com todos os acontecimentos da gravação, tudo continua normalmente a partir daqui. Então, eventualmente em uma ligação gravada, o casal fala sobre trazer amostras grátis de algumas possíveis bolachas chamadas crackers, e que o Dennis pegou uma infecção na orelha, um dos sintomas de links de acordo com aquele insight do escultor. Então o Tom decidiu comprar os tais crackers, mas eles são bem caros. E no fim, isso acontece. Quanto dinheiro você tem agora? Um, no alfabeto, no meu boleto. No seu alfabeto. Um... 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 Tony? Estou fixando na manhã. O que? Oh meu Deus! Oh meu Deus! Onde está o dia? Onde está o dia? Em uma gravação do dia 1 de junho, o Tom e a Annie falam sobre uma construção de linha de trem feita por uma empresa chinesa em Las Vegas. Só conversa aleatória. Não, eles estão lá, é uma empresa chinesa, uma empresa chinesa chinesa. Está fazendo a nossa carreira. Bem, eu quero dizer, você não vê... Porque eles fazem tudo mais. Hum... Ai ai, nada a ver. Eita garoca! Eita garoca! Os meus olhos não machucam. Eu só tenho um olho brilho. Eu só tenho um olho brilho. Eu não quero ter um olho. Você sabe quem usa um olho? Quem usa um olho? Oh, mano. E o casal não viu nada. Ou simplesmente ignorou. Mas eventualmente... Essa casa ela deve ser super vedada, né? Porque caraca, o cara está ali praticamente com o ouvido na janela de vidro ali, né? Mano, a vedação dessa casa deve ser muito boa. Tá ligado? Tipo, pode acontecer uma explosão do lado de fora e o cara não vai ouvir nada e vice-versa. Que isso, mano? Como é que o cara não ouviu nada? É claro, né? Dado as circunstâncias que a gente está vendo aqui, pode ser que ele cagou. Ou... sei lá. Efeito do que está fazendo isso com ele e não deixou ele se importar. Sei lá. Entendeu, hein? Normalmente ele levanta de novo. Ué. É muito rápido, né? E o ponto é que eu acho que ele... Ué, Tom, olha uma porrada. E depois o Tom fala que está um pouco preocupado com o Jackson. Aparentemente o Jackson assiste muito o Bumi. Horas e horas por dia. Mas o Tom fala que o Bumi é bom para o Jackson de algum jeito. Acha que é meio meditativo para ele. Ele é jovem, sabe? É uma aspiração. Uma inspiração. Para ser um cachorro? Para ser um cachorro rápido. Ah, eu sei. Ok. E depois ele ainda canta a música do Bumi. Como vai? É tipo... Uh... Ele é o mais rápido... Não, não. O que é? Ele é rápido e ele é azul. Ele está indo para fora. Ele é boi. Ele é um cachorro. Ele é seu amigo agora também. Em outra ligação, a Anne pergunta ao Tom se o tamanho dos buracos no quintal que eles estavam fazendo está grande o suficiente. Seja um olhar. Esses cachorros são grandes ou mais? Eu vejo eles. Eu vejo eles. Eu estou pensando. Ok. Eu não sei. Eu vou fazer uma ou mais? Já no dia 7 de junho, a bebê aparece pela primeira vez nos registros, depois dela supostamente ter ido embora da casa antes. Uma semana se passa, e o Tom aparece de novo com as dificuldades de se movimentar. Só que agora tá muito pior, como se ele estivesse com um peso, não importa a direção que ele vá. Eita, nós. Mano, mas que merda que tá acontecendo, bicho. Em uma outra gravação de áudio, a Annie fala sobre uma infestação de minhocas, provavelmente por causa que eles enterraram os tais crackers. O Tom diz que não pode ir ver porque tá fazendo uma surpresa. No dia 19 de junho, ele faz a tal surpresa pra família, que era uma árvore de natal, no meio de junho. Que moldeira, mano. Ué. E enquanto toda essa cena acontece, vemos novamente a coisa estranha rosa, dessa vez só observando a família. E por algum motivo muito estranho, a bebê que está nos braços da Madison na verdade não é a Amber, mas sim uma boneca. Ô caraca! E também aparecem alguns frames da árvore sendo cortada pela Annie. Depois em uma ligação, vemos que eles esqueceram de regar a árvore de natal por um dia. E esse talvez seja o possível motivo dela estar cortando a árvore. No fim tem mais dos gritos. Oh, oh, oh. Espera, espera. Uuuuh! Viu, hein? Uau, mas que merda é essa, bicho? Que isso? Agora em outro daqueles panfletos da doença de Lynx, tem mais coisas sem sentido. Diz que aniversário da doença, fala pra desligar a geladeira e menciona isso ser uma das coisas que os linkers esquecem de fazer. Além de perguntas como... Onde está alguém? É noite ou dia? Eu lembrei de escutar minha gravação hoje? Já me escondi essa manhã? Já no dia 11 de julho, o Dennis aparece como se ele estivesse parecendo um trem. Hum... Isso é o que os trens usam no trem. O que? O que? Sim. Doze dias depois, o Jackson fica pela primeira vez tocando estranhamente no rosto. E dá pra ver uma foto de uma mulher em cima da cama dele, que provavelmente deve ser a sua mãe. Um dia depois, temos uma outra gravação de nome X. Só no fim dela, conseguimos ver aquela pessoa rosa estranha caminhando para o quarto, mas a gravação acaba antes dela entrar. Coincidentemente, por algum motivo as duas gravações que tem o nome de X, tiveram como foco essa coisa estranha. No dia 6 de agosto, o Tom coloca um disco no vinil, igual o panfleto de Link Santos tinha mencionado para lembrar de escutar uma gravação. Aí um som de guerra toca e ele começa a agir estranho, como se ele tivesse algum tipo de paranoia relacionado à guerra. No dia 17 de agosto, o Jackson aparece se tarrado. Hackeando alguma coisa com quatro notebooks ao mesmo tempo na cozinha e não quer parar de jeito nenhum, mesmo o Tom forçando para ele parar. E outra gravação de áudio, a Annie liga chorando para o Tom, dizendo de novo que um personagem de um livro dela morreu. E de novo tem os gritos. Você ainda está lá? Sim! Mano, esses telefones são... Esses telefones não funcionam. E agora podemos ver o último panfleto de Links que temos acesso. O panfleto 79, no qual diz algumas coisas de como a vida com Links pode ser um sentimento de batalha constante, com forças maiores que você. Algumas vezes é apenas o gosto de metal na sua boca. E mais algumas coisas como... Coxiste pra você mesmo no seu quarto, cozinhe pra você mesmo na cozinha, se assista na TV, escreva sobre você no seu diário. Já em uma gravação de outubro, todos os meninos da BB parecem estar escondidos assim como o panfleto 57 tinha falado pra lembrar de fazer. O cacete é esse, bicho? Cinco dias depois, a Madison envia um e-mail pedindo ajuda do Tom pra aula de economia em como a economia da China se relaciona com a dos Estados Unidos. O Tom responde rapidamente e aceita em ajudar. Mas alguns dias se passam e temos a gravação do Bumi correndo pelo quarto, enquanto o Tom e a Annie dormem. Oh, shit, mano. Então agora já dá pra tentar deduzir, que naquela gravação de quando o Danny estava no quarto do casal, e tinha uma coisa se mexendo, é ou o Bumi ou a coisa rosa. Em novembro, o Jackson pergunta à empresa que criou o Bumi se ele é real, já que o Jackson acha que já viu ele, e que parece que tem algo perseguindo os cervos do jardim. O Jackson tem certeza que seria o Bumi. Eu tô muito empolgado pra descobrir. Já no início de 2016, temos a gravação do Tom e da Annie na sala de estar com os dois tocando no rosto. Meu, hein? Alguns dias depois, temos uma gravação com o título de Sujeito 5 Retorna Pra Casa, e vemos ela entrando em casa algemada e escondendo isso da Annie. Porque ela deve ter ido pra cadeia só pra pegar a argila recomendada pelo escultor, e de algum jeito conseguiu fugir de lá. Mano, que loucura, bicho. Depois, em um texto nos registros no dia 24 de janeiro, fala que Sujeito 4, Jackson, tem uma arma. E em uma gravação do dia 29 de janeiro, tem alguns objetos se mexendo sozinhos em uma mesa de centro. Mas o título da gravação diz que é a Annie na sala de estar, indicando que é ela que tá fazendo isso. Algumas semanas depois, e tem uma outra gravação da Annie, tentando mexer os objetos da mesa de novo, pra provar pros outros membros da família que ela tem poderes. Um, dois meses atrás isso aconteceu, você não vai acreditar isso, então eu vou mostrar isso, ok? Ok. O que você está indo para fazer? Uh, just, just, the thing that I need you to do, it's not moving, I'm not moving. What? Sorry. Don't. Ok, guys, guys. Let's leave the room. Really? I think your mother... It's ok. Let's go upstairs. I'll, we'll be up there in a minute. Honey, you want to show me what, uh, what's going on here? Fala, agora que tá perguntando o que tá acontecendo ali? Depois de tanta coisa estranha. No dia 13 de março, um texto nos registros diz que um tal de Rusty chegou, e no dia 24, por algum motivo menciona o time de polícia da SWAT. E então, em outra ligação gravada, o Tom e a Annie ficam falando algumas besteiras no geral. O Tom acabou mordendo os lábios, eles ficaram surpresos que tem comprimidos vencidos de 2010, e que isso é antes mesmo deles terem se conhecido. E o Tom diz que tava comendo alguns chocolates, e estranhamente derreteu nas mãos dele em apenas alguns segundos. Um, because I was eating, like, those, uh, those little chocolates. Mm-hmm. All over my hands after just a few seconds. I must have really warm hands. Well, were you holding on to them too long? I mean, that would happen to anybody, I think. I don't think I was, no, I just got them out of the bag. I hesitated for a second, because I was saying something, and before I put it away, I looked, it was maybe two seconds. Well, at least you won't touch it. Algo do tipo em uma gravação antes. Até que no fim da ligação, de novo temos os... Crips. De novo, mano? O que é o próximo nome? Cê é louco, mano. A próxima gravação é mais de um ano depois, do dia 3 de novembro de 2017, e é a última dos arquivos. Também é a última das gravações que tem o nome de X. Nessa gravação, o Tom pergunta a Annie se o Jackson tem algum amigo. Hmm. Sim, eu vou sete o alarme. Ok. Hmm. Ah. Deu. Eles mencionam que não podem colocar o lixo muito cedo, porque o servo vai mexer. No que na verdade deve ser o Bumi, mas eles não sabem. Depois o Tom entra no assunto do celular dele não servir pra muita coisa. Até porque... Em determinado momento, a Annie fala de novo que o personagem de um livro dela morreu, e novamente eles levam isso muito a sério. O personagem do meu livro morreu. Você está bem? Eu apenas não sei. Esse vídeo no total tem uns 10 minutos, e no geral eles ficam falando um monte de coisa aleatória. O Tom até canta a música do Bumi The Cat. E no fim acontece isso. Cruzes? Cruzes? Perguntas, perguntas, e mais perguntas. Tudo que foi visto até aqui é grande parte do conteúdo, de maneira resumida, de um jeito que, ironicamente, faça o mais sentido possível. Pra quem quiser ver completo todos os arquivos que dão mais de duas horas, eu facilitei o processo e traduzi e legendei todos os vídeos, emails, áudios e imagens, coloquei tudo em ordem cronológica, e upei em outro canal com tudo completo de This House Has People In It. E nesse vídeo eu também explico alguns enigmas bem simples pra chegar nos arquivos todos do site lá da IB, Surveillance Solutions. O link tá na descrição. Sabendo disso, é hora de pelo menos tentar entender toda essa obra. Vamos lá, por favor. Uma das coisas principais pra isso é compreendermos a doença de Lynx. E quem mais fala dessa doença é o apresentador do programa Sculptor's Clay Ground. Sim. E aqui, por curiosidade, o ator que faz ele é o próprio Alan Resnick, o diretor e escritor disso tudo. O suposto escultor fala que já teve Lynx, mas conseguiu se curar. Como eu mostrei antes, uma das suas analogias com Lynx é... Essa frase funciona ainda mais quando estamos falando de uma casa com pessoas com essa doença. Mas de algum jeito, ele se livrou de Lynx e diz... Qual é justamente o nome das gravações que tem como foco a pessoa rosa? X. Porque aquela coisa é a personificação da doença de Lynx na casa. A doença que faz acontecer a maioria das coisas surreais. Dá pra provar isso quando na gravação que diz que a garotinha Sujeito 27 foi afetada, uma coisa aparece na gravação logo antes dela sair correndo e ter sido afetada com algo. Cruzes. Ela foi afetada justamente com a doença de Lynx. Também em uma das tais gravações X, a coisa usa um cortador de grama e dias depois um cortador diferente aparece preso no chão igual a Madison naquele vídeo. Que aliás, nesse exato vídeo a coisa começa a surgir no meio da bagunça da garagem e exatos 30 segundos depois a Madison começa a atravessar o chão. Viu, hein? E quanto mais as coisas surreais do vídeo vão acontecendo, mais a personificação da doença vai surgindo da garagem. Além disso, a garotinha afetada chamada de Sujeito 27 e nos registros ela também é chamada de Convidada 5. E ela realmente era uma das convidadas da festa. E depois todos os convidados aparecem dentados no chão igual a Madison. Inclusive a garotinha. porque é essa doença que tá causando isso tudo. E o motivo do resto da família não aparecer deitada também é porque de acordo com o site Sculptor's Playground todos os sintomas de Lynx são diferentes pra cada pessoa mas alguns deles são perturbadoramente similares pra todo mundo. Como eu já mencionei antes, o apresentador do programa não é totalmente confiável. ele se contradiz dizendo que a argila causa mas também cura a doença de Lynx mente que essa foto é dele sendo que claramente não é e vemos que ele é um presidiário. Além de que existe toda uma teoria por causa do que acontece na abertura do programa onde o apresentador olha pra uma maçã e um cavalo. em inglês fica Horse Apple que pode ser um termo pra merda de cavalo ou seja Horse Shit um termo parecido com esse é o termo Bullshit que dependendo do contexto podemos traduzir pra Mentira e também existe uma fruta que a estadunidense chama de Horse Apple uma fruta que algumas pessoas lá acreditavam que curavam o câncer o que obviamente é uma mentira. Essa Horse Apple também chamada de Red Apple de acordo com os sites Steady Health há razões para dar uma olhada nas Red Apple para o tratamento do câncer mas nenhum absolutamente nenhum desses achados no entanto provam que a Red Apple curam o câncer. Isso tudo cria uma ligação também com a doença de Lynx a doença de Lynx realmente existe já que vemos que depois que a Madison foi confirmada nos registros com Lynx a Anne começou a enviar loucamente amostras dos outros membros da família nisso o médico da Anne fala pra ela não se desesperar já que deu negativo pela quarta vez no caso ela fez justamente o contrário de não se desesperar em comparação com a Horse Apple e a mentira da cura do câncer aqui também temos pessoas falando um monte de mentiras sobre uma doença falando de sintomas completamente estranhos dela e dizem até mesmo pra usar argila pra tratar essa doença só que a única diferença é que nessa realidade alternativa dessa família de tanto eles acreditarem em serem manipulados por essas mentiras Lynx se torna muito pior do que deveria crendo a personificação da doença não só no psicológico quebrado deles mas como também na vida real e isso acaba deixando eles cada vez mais insanos o final da última gravação mostra que todas as vezes que eles gritam desesperados do nada no final daquelas ligações era por causa dessa personificação de Lynx a insanidade deles reflete até em coisas bizarras gravadas pela câmera até no panfleto de número 34 vemos um boneco sendo manipulado por uma mão basicamente o que acontece com essa família manipulados até ficarem obcecados o suficiente nos sintomas da doença e fazer isso ver a realidade mas não só com a doença de Lynx lembram que tanto a Anne quanto o Tom principalmente a Anne levam muito a sério quando um personagem morre é até normal pessoas criarem ligações com personagens fictícios e chegarem a chorar por eles mas isso é um tema recorrente nessa obra acontece várias e várias vezes porque essa família tem um problema muito grave de separar a realidade da ficção e de mentiras é por isso que a fixação pelo boom tanto do Tom quanto do Jackson acaba realmente dando vida ao personagem aquele boom não pode ser o Tom vestido do personagem porque se fosse os registros diriam que ele é o sujeito 2 vestido com a fantasia de boom assim como quando a Madison veste a fantasia de cachorro os registros diz que é o sujeito 3 vestido de fantasia de cachorro ao invés disso o boom é dito como um sujeito totalmente diferente o sujeito 9 além de que os dois aparecem em lugares diferentes ao mesmo tempo essa fixação e paranoia por algo é justamente o que leva a isso a realidade e que causa os sintomas da doença de Lynx presentes nos panfletos por exemplo o panfleto 57 de Lynx menciona desligar a geladeira e vemos nos registros que a avó fez exatamente isso em determinado momento o mesmo panfleto também menciona algo se perguntando se é dia ou noite e como vimos em uma ligação o Tom e a Anne claramente estão perdidos no tempo e fazem exatamente isso já que primeiro eles falam que é de tarde e alguns minutos depois eles já falam que é 6 da manhã eles estão tão perdidos no tempo e insanos que comemoram uma árvore de natal no meio de junho já o panfleto 79 menciona um gosto de metal na boca é justamente por isso que vemos eles cuspirem o panfleto também diz que uma vida com Lynx pode ser um sentimento de batalha constante com forças maiores que você um sentimento literal de peso que não sai não importa a direção do seu corpo e vemos exatamente isso acontecer com o Tom e também acontece com a própria Madison presa no chão isso são só alguns exemplos de coisas que aparecem nos panfletos e refletem nas gravações entre várias outras coisas que vemos acontecer dentre 5 panfletos que vemos existem no mínimo 79 deles já que o último que temos acesso é o panfleto número 79 já esses post-its rosas presentes nas imagens existe a teoria que são códigos para certos comprimidos específicos já que eles falaram sobre alguns comprimidos nos arquivos também tanto na gravação de áudio que eles comentam sobre o remédio vencido quanto na gravação deles tentando tirar a Madison do chão e também o Alan Resnick uns anos antes tinha feito uma outra obra estranha dessas e um dos temas principais dela era justamente o documento logo caso essa teoria for a correta esses códigos seriam para esses comprimentos específicos R204 trata de dores R189 trata de acne e também comumente prescrito para artrite reumatoide R223 trata de dores moderadas até severas R194 trata de alergias R372 é o código para Viagra e R135 também trata de acne e tem um outro código mas a imagem dele está fora de foco então existe a possibilidade que esses comprimidos sejam para cada sujeito da casa os da Madison pode ser os de acne o do Tom pode ser um comprimido do código que está embaçado até porque ele disse antes que um olho dele está embaçado ou até mesmo o Viagra e essa imagem que tem escrito feijão deve ser uma outra referência àquela obra que o Alan fez antes já que lá também tem duas cenas que tem escrito a mesma coisa agora dá para falar do fato deles aparentemente comerem argila tipo a pizza que eles pedem muitas vezes que é feita de argila que justamente é mais uma das desinformações que eles acreditam porque em certos lugares e para certas pessoas no mundo comer argila é igual a eliminar algumas impurezas no corpo mas não tem provas científicas que isso é bom de acordo com o site HuffPost embora haja alguma evidência de que as argilas podem ajudar a remover toxinas causadas por alimentos quando usadas em um contexto culinário não há evidências médicas substanciais de que essas argilas removam as toxinas e de qualquer maneira a maioria das pessoas não precisa de ajuda nesse sentido nossos fígados e rins se saudáveis são perfeitamente capazes de limpar nossos sistemas de vestígios de impurezas de nossos ambientes logo nessa família essas impurezas é obviamente a doença de Lynx e um desses lugares que pessoas comem argila e existem alguns artigos sobre isso é justamente na África do Sul o país que vemos que o Tom quer muito ir isso sobre a argila pode até parecer uma teoria longe demais mas em uma entrevista feita com os criadores pelo site Observer uma das perguntas é sobre se eles se sentem lisonjeados ou intimidados com o fato das pessoas começarem a analisar e encontrar todas as pistas quase que imediatamente logo depois de ter estreado a obra e um dos criadores o Rackleaf respondeu que eu presumi que a maioria seria encontrada mas eles superaram essa expectativa você viu as conexões da argila na África do Sul que as pessoas fizeram ou as teorias sobre a pizza é incrível isso pra mim é basicamente uma confirmação da teoria os adultos dessa casa acreditam em tantas mentiras são tão ignorantemente fechada que negligenciam os próprios filhos eles deixam a bebê fugir e por algum motivo eles estão com uma boneca depois mas não com a língua mesmo ela já aparecendo dentro de casa antes nos registros e na maioria das poucas vezes que vemos algum contato entre as crianças e o Tom e a Anne é pra algo negativo a Anne fala pra Madison parar de ficar tanto tempo no banheiro desconfia de cara da Madison tá fumando apesar de depois descobrimos que ela tá certa e no vídeo principal só depois de duas horas que a Madison tava no chão que eles tentaram fazer ela levantar já sobre o Jackson ele não tem muitos amigos ou não tem nenhum amigo teve uma festa cancelada e ficou claramente abalado com isso tem uma fotografia de uma mulher em cima da cama dele que provavelmente é sua mãe e que ele sente falta é o único da casa sem o forro da cama e esse forro tá justamente com a personificação da doença de lixo que deixa todo mundo louco a ponto de só ver essa coisa todo mundo grita e ele sabe que essa coisa essa falta de senso da família existe é por isso que em um dos e-mails a Madison fala dele ter desenhado um gato que é todo rosa só temos uma coisa toda rosa nessa casa além de que a sua nova avó fala umas coisas extremamente erradas pra ele você está morto você está morto e até quando o Tom parece estar preocupado com o fato do Jackson assistir muito o Bume não parece que ele está falando do Jackson e sim dele mesmo o Tom fala que o Bume é algo meditativo pro Jackson antes disso ele e a Anne conversavam sobre o fato do Tom usar óculos ou não e o Tom diz que não quer usar óculos pra não parecer velho e em outra gravação ele estava vestindo as roupas do filho e desenhando o Bume também tudo isso pra talvez se sentir mais novo por isso parece muito que esse algo meditativo é muito mais o Tom falando dele mesmo do que do próprio Jackson isso tudo deixa alguém muito depressivo até mesmo a ponto de pegar em uma arma igual um dos registros diz que o Jackson pegou e pensar em fazer algo contra alguém ou contra ele mesmo uma arma provavelmente pega de seu pai que é o estereótipo de um patriota estadunidense Fissurado em guerra não é? não é? não é? E totalmente desequilibrada em uma situação de pressão, enquanto sua esposa tenta manter a compostura. Além de acreditar em desinformação da doença de Lynx, tem uma visão limitada do mundo, tão limitada que até mesmo quando o Denis está sendo espancado por duas pessoas atrás dele, enquanto ele fala com o N justamente sobre visão e sobre comprar o óculos ou não, até a N que está literalmente na direção da janela, parece não ver nada. Aliás, o possível motivo do Denis estar apanhando, provavelmente é pelo fato que ele deixou a BB fugir, porque o Denis é da AB Survey League Solutions, já que vimos que os técnicos de lá trabalham 24 horas por dia, 365 dias por ano, igual ao Denis. Uma empresa que claramente trata todos apenas como objetos de teste, os sujeitos, não vai querer que nenhum deles fuja, e vai punir os funcionários que deixarem que isso aconteça. Isso porque depois do Denis ter apanhado, uma semana depois a BB já está na casa de novo. Isso aconteceria só se fosse uma vizinhança inteira vigiada, que só pode interagir entre si, uma vizinhança com várias famílias numeradas, até porque a que vemos aqui é a família número 00437, e deve existir muitas outras somente de sujeitos de teste. É por isso que no vídeo final, o Tom disse que não fala com ninguém fora dali. É, realmente não está assistindo o terceiro lado. E o Jackson até pergunta se pode convidar alguém de fora para o aniversário dele. Também existem alguns outros eventos pequenos, como quando o Denis está mostrando o corpo para ele e para o Tom, um sinal de serem pessoas com a sanidade já baixa e fazendo coisas anormais. Também tem o fato da Voloque ir para a cadeia e fugir de lá só para pegar argila. Ou também um tal de host chegar na casa, de acordo com o texto nos registros, que provavelmente é o apresentador do Sculptor's Clayground. Já que em outra entrevista com o Alan, no site Vice, ele menciona o apresentador como host, no caso host do programa de escultura. E isso é confirmado ainda mais quando dias depois do host ter aparecido, nos registros temos mencionado o time de polícia da SWAT, levando em consideração que ele é um prisioneiro, então até que faz bastante sentido. Mas sobre essas coisas pequenas, em uma das respostas da entrevista do site Observer, um dos criadores fala que, com esse projeto nós queríamos ir um pouco mais longe fazendo todo o conteúdo de vídeo extra, e nós acabamos colocando tantos pequenos detalhes que eu não sei se um de nós sabe de todos eles. Então, só para finalizar, podemos voltar ao programa do Sculptor, onde o criador disso tudo, o Alan Resnick, interpreta o apresentador e mexe com uma argila que tem um rosto. Ele corta, bate e manipula essa argila, assim como ele faz com todo mundo, inclusive assim como o próprio Alan faz com a gente, os Vorlemin, os observadores de tudo isso. Tentamos conectar todas as informações, tentamos linkar elas sendo que não temos todas elas. Essa empresa de vigilância está com a família há mais de 4 anos, e pode até ter sido o Jackson que hackeou tudo e apagou os arquivos. Mas de tantos anos, só conseguimos recuperar uma quantidade minúscula desses arquivos. E lembra também de uma das perguntas do site do Sculptor, que é, eu tenho links? E a resposta é, sim. Você tem. Eu ativei os membros do canal, então se alguém quiser me apoiar, saber que eu vou postar com a maior qualidade que eu puder, mesmo demorando o tempo que for pra isso, eu agradeço. E eu queria usar esse finalzinho do vídeo pra dizer que as teorias do que tá acontecendo nessa casa são uma mistura de tudo que eu achei que faz sentido o que eu vi no Reddit, no vídeo gringo do Nightmind e do Nightmare Masterclass, além de, obviamente, as minhas próprias teorias. E eu queria fazer uma menção também pro Pombo Atômico, que trouxe esse Arguentes pra cá, pro Brasil. Não sei se foi o primeiro canal a trazer, mas é o primeiro BR que eu vi, pelo menos. E tanto esse vídeo quanto o canal deles é muito bom. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Valeu. Tchau. Nossa, olha o que esse cara fez, mano. Coisa horrorosa. Merda que ele tentou fazer aí, mano. Meio óbvio assistir, né? Porque isso foi a minha interpretação dessa obra, então caso queira tirar suas próprias conclusões, assista a tradução completa aqui, pois tem no meu outro canal. Para todos os que assistiram, deixe sua inscrição. E foi um trabalho enorme pra produzir esse vídeo, roteiro, gravação, edição, mas apesar de tudo, cansaço, eu curti muito todo o processo. Provavelmente esse foi com... Pera aí. Aí já foi rápido demais. Por um tempo, pelo menos nesse canal. Espero que... Espere coisas boas. Tá. Tem argila. Oxi. Todo dia. Cruzes. Muito bom. Muito bom. Entune. Até brabo, cara. Bravo demais, hein. Muito bom. E se você é daquele tipo de pessoa que curte muito o mangá, ou então assistir anime, gostaria muito de estar desenhando aquele personagem favorito que você tem desde a infância, mas você, assim como muitas pessoas, não tem o dom de desenhar... Então seus problemas acabaram, porque eu estarei mostrando aqui pra vocês o curso da Heloisa Gabriela. Ela é professora de desenho e estará mostrando pra vocês técnicas pra vocês conseguirem refinar desenhar a sua, como é que eu posso dizer, forma de desenhar com quatro módulos específicos. E esse curso não é só pra aqueles que já tem uma noção, mas é pra você que só sabe fazer aquele desenho de palitinho, né, com uma bolinha e uns palitinhos, e é isso. Ah, vai tomando... Olha a língua. Na minha opinião, esse curso ele tá muito barato. Na época que eu queria aprender a desenhar num curso, eu tava pra pagar quase 500 reais, tá ligado? Era um absurdo na época, isso há uns um trilhão de anos atrás. Caracas. Mas hoje, como é tudo online, então o curso ele tá bem barato e eu acho que vai valer a pena pra você que tem esse desejo de aprender a desenhar e ter aí uma habilidade nova. Então não perca tempo, clique no link abaixo aqui na descrição do vídeo e venha aprender a desenhar, beleza? E tá aí, gente, mais um vídeo do Rentune aí pra vocês. Eu achava que eu era até inscrito nele aqui. Bom, vou me inscrever aqui. Se não me engano, acho que eu já vi um vídeo dele, cara. Eu não lembro se eu já vi um vídeo dele, mas de qualquer forma, caso tenha sido realmente o primeiro, tá aqui minha inscrição e o meu likeão aqui pra poder ajudar no trabalho do camarada. Eu gostei pra caramba, embora já tenha passado um ano, como eu falei pra vocês, né? Mas tá aí a minha inscrição. Sucesso aí. E se vocês quiserem mais algum vídeo do Rentune, deixem nos comentários pra eu poder ver com vocês. E cara, essa história dessa família aí, tudo bem que, né, é ficção e tal, enfim, mas é bem perturbadora, tá ligado? Tem uns pontos certos de perturbação, por assim dizer, em momentos da história que é contado, né? Então isso é muito legal porque meio que te prende, tá ligado? Você fica meio que querendo saber o que vai acontecer no final. Tanto que eu nem senti essas 1 hora e 6 minutos passando aqui. Pra mim, pareceu que foram 20 minutos, tá ligado? Foi rápido até pra mim. Então, assim, eu gosto muito interessante essa mistura de suspense com terror, tá ligado? Isso é engraçado que eu tô falando isso aqui, mas eu tô sentindo meio que um arrepio, um negócio esquisito, sei lá. Esse mistério desse bicho esquisito aí, que aparece de forma rosa, né? Meio que incorporando tudo que a família tá sentindo. É uma coisa bem interessante até, porque isso meio que lembra sintomas de pessoas drogadas, de certa forma, né? Eu falo isso porque eu já tive familiares também com esses sintomas também, que parecia que via, no caso ali, alucinação, assombração, algo do tipo, daquilo que ele sentia medo, sei lá. E justamente porque essa família acreditava que era desinformação sobre essa doença, que na verdade não era doença coisa nenhuma, pelo visto. Eles estavam começando a sentir os sintomas, né? E aí acabou personificando isso. Mano, sinistra essa premissa. É aquele negócio, né? Os caras meio que foram sugestionados por um programa de televisão e acreditaram naquilo, da mesma forma que a mulher lá tava acreditando que o personagem, que ela tava tão apegada, tava morrendo e ao ponto de sentir algo familiar, né? Por assim dizer, quase como se fosse a morte de algum filho dela, tá ligado? Mesmo a tristeza ou algo do tipo, ou de um familiar, um ente querido. Bom, eu curto muito esse tipo de história. Se vocês quiserem mais vídeos nesse estilo, deixem nos comentários aqui do Rentune ou de outros canais também, pra gente ver juntos. Esse daqui foi um vídeo longo, tá bom? Não se preocupe que eu vou trazer mais outros vídeos. Ainda tem bastante vídeo longo aqui pra poder ver. Acredite em mim. Vídeos longos mesmo, tá bom? Então só aguardem que eu estarei trazendo pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu! Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro deste canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu!